NAYAGARA FALLS Oi, esse é o vídeo do dia aqui em NAYAGARA FALLS Como vocês podem ver aqui atrás A gente passou o dia na verdade em NAYAGARA ON THE LAKE Fomos na BINÍFULA Quantos vinhos você provou? 5 6 Ela provou 6 vinhos A gente escolheu 2 para levar para casa E agora a gente está aqui curtindo a paisagem em NAYAGARA FALLS E o frio Então é isso, tchau Tchau, bye Tchau, tchau 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 Tchau